Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 4, 3, 2, 1... E para fechar com chave de ouro, a nossa convidada para o debate é Ana Lúcia Andrade, professora de cinema. É uma da Escola de Belas Artes da UFMG. Além de conversar com a gente sobre Moonlight e Um Limite Entre Nós, no final do debate a Ana ainda fala um pouco sobre os outros indicados a que ela assistiu e como extra ainda falamos sobre crítica de cinema. Ficou bem legal a conversa. A Ana é maravilhosa e é tipo o que eu quero ser quando crescer. E lembrando que o programa está dividido, uma parte sem spoilers e outra parte com spoilers. Se você quiser escutar a discussão apenas sobre determinado filme, é só consultar aí na página a minutagem em que cada um entra, ok? A gravação do podcast foi feita na Cafeteria Academia do Café, aqui em Belo Horizonte. E a edição e a mixagem do áudio são do nosso companheiro Eduardo Garcia. O Cinematório Café é compatível com aplicativos que têm suporte a capítulos e imagens. Se você quiser experimentar essa novidade, aí no site a gente também indica alguns aplicativos que você pode usar no seu smartphone. E vamos ao bate-papo. Ana Lucendrade, que bom fazer mais um podcast com você. Estava morrendo de saudade. Eu também estava. É sempre bom gravar com a Ana. Ainda mais o Oscar, gente. Eu estava doida para falar, comentar com alguém. Pois é, hoje a gente vai falar então de Moonlight e Um Limite Entre Nós, fechando a nossa série do Oscar. No finalzinho do programa, a gente vai pedir para a Ana dar os pitacos dela sobre os outros filmes, né? Sim, sim. Tenho certeza que ela está, como acabou de falar, que está morrendo de vontade de falar sobre os outros concorrentes. E a gente está morrendo de vontade de ver o que ela tem que falar. É, mas como eu disse, ultimamente meu gosto não está batendo com o das outras pessoas. Vou virar uma chata aqui, mas enfim. A Ana polêmica. Bom, Moonlight, então, que é o segundo longa do Barry Jenkins e está concorrendo a oito Oscars. Entre eles, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado. Os dois atores coadjuvantes, né? O Meher Sala Ali e a Naomi Harris, também indicados. Ainda tem fotografia e montagem. Então, ele está realmente nas categorias principais. Trilha também, né? Trilha sonora também, original. A trilha é bem bonita. Enfim, ele é tido aí como o principal concorrente do La La Land, não só porque é o segundo filme em número de indicações, mas também é o que os analistas têm considerado como que tem mais chances pelas outras premiações, né? Globo de Ouro, Sindicatos e tudo mais. E ainda temos a grande questão que é a questão racial, que é algo que está muito forte neste Oscar, principalmente depois do que aconteceu no ano passado, né? Que teve aquele protesto e tudo. Que eles vão ter que se redimir, né? Então, esse ano, como no último programa a gente falou, a gente falou sobre Estrelas Além do Tempo e também do Lion, neste programa agora a gente tem outros dois representantes que falam sobre essa questão racial, o Moonlight e também o limite entre nós. No Moonlight, eu acho que realmente nós temos uma problematização até mais interessante porque vai além. não é só a questão racial, é a questão da homossexualidade também. Então, se já é difícil você ser um negro, ser um negro homossexual e assumir isso abertamente, é um problema, né, N vezes maior. Só seria pior se ele fosse mulher, né? É, com certeza. E a gente, já falando sobre isso, eu não fazia ideia que o filme tratava disso. Eu não gosto de ler nada. Sobre o personagem. Eu também não. E eu até peço perdão, assim, acho que não tem como não falar do filme mesmo sem spoiler, sem falar que o filme é sobre isso, né? Não tem como. Mas, num segundo momento aqui do podcast, quando a gente abrir para spoilers, a gente entra em questões mais específicas. Mas... Você avisa. É, a gente avisa. Pode deixar. E... É até estranho esse filme concorrer. Pois é, é... Dentro dos indicados, eu acho que de cara, assim, é o mais diferente em termos de linguagem, da forma como ele aborda os temas. Parece essa coisa mesmo, assim, de filme de festival de Cannes, né? É. Não de Oscar. Ele não é comercial, ele não parece americano, inclusive, né? Se fosse o contexto, né? Ele é um filme muito profundo, assim, para Hollywood. Não que Hollywood não faça filmes profundos, eu sou contra essa coisa de achar que também Hollywood só tem que fazer em desenhamento e tem que fazer isso bem. Eu acho ótimo quando isso acontece, adoro a época do Oscar, que aparecem filmes mais pungentes, assim, né? Mas é uma surpresa. Quando eu vi, acabou o filme, eu falei, meu Deus, esse filme é o grande concorrente do Lala Lent. É. Tem um problema aí nessa academia. Porque ou ela quer um negócio totalmente escapista e bobinho, ou ela quer entrar numa questão muito contundente, num filme que não vai vender nada. É. Assim, fora aos muito perto interessados ou quem gosta de cinema de verdade, né? Não quer só se divertir no cinema. É, polarizou muito, realmente. Sim. Se considerar os dois, fica cada um no ponto. É, completamente. Apesar de que os dois, eles têm em comum essa fotografia bem marcante, né? Essa fotografia, assim, que você vê e já percebe que ela é diferenciada e que fala. Mas você tem personagens tão interessantes. Eu não sei nada daquela mãe dele, eu não sei nada daquele cara que aparece, mas eles me dão uma intensidade que eu sei quase tudo da vida do pessoal do Lala Lent e eu não tô nem aí pra eles. Verdade. Eu quero mais é que eles arrumem um trabalho, vão arrumar a vida deles. Cresçam, amadureçam. Não tem problema ali, né? O problema é bobinho, né? Não é um problema. Agora, aquele filme, ele me faz assim, gente, é pra isso que existe cinema pra mim. É pra você levantar a bola de uma questão, que te faz colocar num lugar do outro. Eu tô me sentindo péssima de ser branca. Uma culpa, assim, ancestral. Depois desse filme, depois do Fences. Nossa. É. Sabe, é uma dívida muito grande que a humanidade tem e não dá pra pagar. Aí você vê um filme desse, você fala, meu Deus, que impotência. Você não tem o que fazer. É verdade. E ao mesmo tempo, tão bonito, tão maravilhoso, né? Essa coisa de você se colocar no lugar do outro e não julgar o outro. Vai saber qual é a história por trás daquela figura ali. Igual esse povo que vê uma pessoa que rouba e tal e já quer matar, já quer prender. Você não sabe o que aconteceu, né? Ele tem uma coisa investigativa, quase um ônibus 174. Você vê, assim, aquele meio do crack e tal e aí você vai ver o que que tá por trás, né? Ele quer que você veja o que que tá por trás dele. O que que faz isso nascer, esse problema nascer? Que não é só o que faz nascer, mas o que mantém isso como um problema social durante tanto tempo, né? É, acho que a cena-chave, nesse sentido, é aquela em que tá o Mahir Salah Ali com o garotinho sentados na mesa, né? E a Janelle Monáe, que faz a esposa do Ali. Tereza. E eles têm aquele diálogo em que ele pergunta, o menininho pergunta pra ele, eu sou gay? Aí o que ele responde pro garoto é muito bacana, assim, porque você vê que é uma coisa de pai mesmo, né? Uma conversa bem, assim, e do pai afetuoso, do pai que se importa com o filho, né? E ali ainda não tá, assim, tá mais ou menos já estabelecida essa relação familiar, mas ele não adota o menino em nenhum momento, formalmente, né? É só essa questão mesmo de cuidar dele, porque ele tá vendo que é um garoto solitário, que tá sofrendo bullying dos colegas de escola, tem esse problema com a mãe dele, que é dependente química. É um menino que tá sozinho e ele, acho que ele percebe, assim, eu não posso deixar que esse garoto acabe ficando como eu, sendo obrigado a traficar drogas pra poder sobreviver, né? Tem uma condição, assim, de... Perder essa inocência, essa infância, né? É, e o que ele... A hora que o garoto pergunta pra ele também, né? Você é traficante, você mexe com drogas e aí ele responde, você vê que tem um pesar na fala dele. É, até porque ele tá vendo que ele também tá contribuindo pra situação da mãe dele. E é um psíquico maluco, né? Que você não sabe o que é... E, ao mesmo tempo, se ele não tivesse aquela posição ali naquela comunidade, ele não ia ajudar aquele menino. É. Ele ajuda também um pouco as pessoas da comunidade, sem querer defender ele como traficante, mas é um... é um... é tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois lados. E isso é muito legal, é o que eu falei. Por mais que... é uma coisa da encenação e da atuação. É. Que você não precisa saber muito dos personagens, você confia, você acredita na relação. Ele estabelece muito rápido aquela relação, mas é tão bem encenado que você acredita nela. Não precisa de duas horas pra você concretizar uma amizade daquela. E você não pensar nada de ruim, né? Assim, falar, ai meu Deus, será que vem me enveredar, vai usar esse menino? Não é possível que eles vão por esse caminho, né? E não vai, porque você confia no olhar daquele cara. Acho que por isso, que é um personagem tão pequeno, assim, ele é imenso no filme, mas é pouco tempo de cena. Sim. E é marcante demais aquele cara, você queria conhecer ele, né? Assim, ele tem uma força no olhar, nos gestos, na delicadeza, no carinho que ele trata o menino, desde a primeira cena que ele aparece, antes de conhecer o menino mesmo, você já sente essa firmeza nele, né? Agora, a mãe também é uma personagem que, como você disse, a gente não tem muito acesso ao passado dela, a gente não sabe por que ela se transformou numa... Mas dá pra construir, né? É, numa dependente química e tudo, tá naquela situação, a gente já encontra ela ali, mas, né, fica bem claro, é crível, né? Todos ali são muito críveis. E estão muito bem, né? Estão muito bem dirigidos, todos. Ela tá muito bem. Ela tá maravilhosa. Eu já adianto meus prêmios de coadilidade aqui nesse filme. Também gostei bastante. Tanto dela quanto dele. Eu acho fundamentais nesse filme, esses suportes no filme. E o personagem principal, ele é vivido por três atores, né? O filme, ele é dividido em três capítulos e os capítulos são... Praticamente três personagens. É, cada um é nomeado com um nome diferente, né? De uma mesma pessoa, assim, né? De uma mesma... De como que vai moldando, assim, né? Eu acho interessantíssimo. Cada fase da vida. Cada fase. E a gente vê também como o filme vai colorindo cada fase de uma forma diferente, assim. É muito bonito. É, é muito sutil e forte, sabe? É interessantíssimo como que ele construiu. Pois é, nessa questão das cores, da fotografia, eu tinha ficado intrigado quando eu vi alguns críticos falando que o Barry Jenkins tinha se inspirado no Juan Carvai, de Amor à Flor da Pele, né? 2046, vários outros filmes, Amores Expressos, e eu falei assim, gente, mas, né? Quando eu fiquei sabendo desse filme, a gente falou, de onde será essa inspiração, né? Mas quando você vê, você percebe que aquele clima, aquela atmosfera toda tem muito a ver com o cinema do Juan Carvai. É, é um cinema de silêncio, né? De sutileza mesmo. E tem umas cenas, assim, de cores mesmo, né? Aquela cena da mãe, assim, na hora que ela vai entrar para o quarto, né? Que ali fica implícito que ela se prostitui, né? Para conseguir dinheiro. Sim. E tem aquela luz que vem do quarto e bate no corredor, uma luz vermelha. Uma luz vermelha forte. E ele usa ali uma câmera lenta que é bem própria do cinema do Carvai. É verdade. É, tem algumas coisas bem sutis, assim, que dão, que lembram esse, esse cineasta. Mas eu também vi alguma coisa de Gus Van Sant ali, até do Mellick mesmo, na forma como algumas imagens, assim, vêm meio desconexas, assim, sem ser aquela coisa mais clássica, né? Mas que tem uns jump cuts, assim, aquela câmera, aqueles steadcans, assim, que vai andando pelas ruas, né? Tem o desfoque, assim, ao redor. É, tem os desfoques. Umas coisas, assim, bem contemporâneas, né? Então, eu acho que ele tem um estilo bem interessante mesmo e que é bem dispare desses outros filmes que a gente está vendo aí no Oscar. Aquela cena no mar, maravilhosa aquela cena, você se sabe, você se sente imerso ali, assim, com eles. Então, isso no cinema deve ter um poder gigante. E é muito difícil esse tipo de filme, que não exatamente acontece as coisas, né? Então, ele é construído nessas sutilezas e que você tem que completar as lacunas, né? E ele não te revela tudo de uma vez. Então, é um filme que você tem que estar muito imerso mesmo, né? Não é um filme que você vê com galera comendo pipoca ou vendo, parando, até porque você engaja. Porque é foda. Ele não é triste, igual o Manchester, igual o Lion, né? É uma tristeza que te dá da própria condição da realidade. Você pensa, gente, quantas pessoas perdem a ternura e a inocência por causa da realidade, por causa do contexto social e ela não tem culpa disso, né? Tem umas pessoas que conseguem sair, mas tem outras que estão presas nessa armadilha da vida, né? É verdade. E além de ter essa questão racial e a questão dele ser homossexual, eu acho que algo bem interessante também é essa busca pela identidade, assim. É. Que isso é universal, né? É verdade. Qualquer um se identifica, né? Qualquer um se identifica. E como que exatamente o ambiente influencia nisso, sabe? A pressão social influencia nessa busca que é tão íntima, tão individual, assim? Pois é, mas eu até fiquei, mesmo chegando até ali na terceira parte, ainda fico na dúvida se a gente pode afirmar que ele tem certeza. Certeza que ele é homossexual, sabe? Ah, sim, é. Eu também não acho que seja uma certeza. É tão retraído, né, essa questão, tão retraída essa questão pra ele, que acho que ele mesmo, como só teve aquele contato, né, ele mesmo fala, acho que, não sei se ele mesmo tá plenamente, é muito claro, assim, do que é que ele gosta. Sem contar, é mais uma carência do que um desejo, né? Sem contar que ele não expõe isso, não tem com quem conversar sobre isso. Então, assim, as dúvidas que ele tem, ele acaba não conseguindo solucionar exatamente por isso, ele sabe, tá tudo contido. Você imagina, a adolescência que é um período, assim, de descobertas e tudo, da pessoa, né, ir atrás dessas experiências. Ali ele é totalmente, sabe, impedido de fazer isso, pela violência toda que circunda ele, é, por uma quase, é, ele não tem saída, sabe? Não tem muita oportunidade de fazer outras coisas, de ter uma vida normal, sabe? É, a primeira, o primeiro contato dele com o cara, com o traficante, acho que ilustra isso tão bem, porque ele tá preso ali naquele lugar, ele não sai, né, ele não sabe o que fazer, aquilo ali, pra mim, representa, é uma ação da história, né, se pode dizer assim, mas vira representativo de toda a situação dele. Ele esconde, ele tem medo de sair, ele não sabe se a barra tá limpa, se ele pode sair, ele não sabe nem onde ele tá, né, aí, é, aquele cara aparece e começa a conversar com ele, e a relação como se dá desde o início, no silêncio, né, ele se recusando a falar, você vê que ele não muda muito em relação a isso, por mais que sejam três pessoas, como você falou, ele não muda muito em relação a isso. Então, o que que ele tem? Ele vai ter uma nova figura materna e paterna pra quem ele vai projetar, que ele vai ter um pouco de carinho, de afeto, de alguma coisa que ele possa ser ali, que também não vai pra frente, né, que ele tem um amigo e que também não vai pra frente, é como se tivesse sempre uma barreira, ainda que social, que ela não aparece, isso é legal, porque ele não bonha um vilão branco, deixando o saco, ele já começa com um bullying. Acho que o único branco que aparece é um policial, os outros todos, né, daquela comunidade. Porque o bullying é entre eles mesmo, dentro da comunidade, né, quer dizer, é uma coisa do humano mesmo, do humano fazer bullying, independente do que seja, né, né, dentro da sua comunidade, fora da sua comunidade, se ele tá numa comunidade branca e sai dali, ele vai ser taxado com a ideia do racismo. Mas ali dentro, por essa questão homossexual, né, e... Então, acho que é muito difícil, é uma prisão que ela é externa e que ele constrói ela interna também pra ele se proteger, né. Sim, sim. Nossa, me deu uma raiva falando de bullying daquele rapaz no segundo capítulo, né, o que fica provocando ele a toda hora dentro da sala de aula, nossa, mas dá uma vontade, assim, de você entrar no filme e dar umas porradas naquele rapaz. Ah, e é um cara que também provavelmente é um gay enrustido, né. Eu falei assim, gente, o cara tá quieto, ele tá fazendo nada, sabe. Exatamente. E é assim que o bullying funciona, né, tipo, não precisa estar fazendo nada pra pessoa E não que ele seja enrustido, né, o menino, não nesse sentido, é porque ele realmente, ele não tem nem a possibilidade de se descobrir como ser, o que que eu quero da minha vida, o que que eu sou. Já se nega, né, antes de pensarem. Isso é muito legal, porque é uma coisa que serve pra qualquer pessoa, não pra só quem é homossexual, né. A gente foi criado de uma forma que a gente não teve nem chance de discutir a nossa sexualidade. Exato. Será que eu sou, será que eu tenho desejo, você não teve essa possibilidade. Hoje em dia ainda tem mais essa discussão, apesar de ainda ter problema, né. Mas... É, você realmente, é. Não tem essa... Ali, eu não sei, quando ele tá na infância, aparece o ano, que é, porque é... Não, eu não me lembro. Ele não me lembra, assim, não, textualmente não aparece nada. Tem umas referências, assim, né, que você vê de... Externas, mas nada preciso, né. É porque também, tem uma coisa que é curiosa, né, as pessoas, acho que uma necessidade de tentar explicar o filme, assim, o que que ele é, compararam muito com Boyhood, só por causa da questão, assim, de acompanhar da infância até a vida adulta, mas são totalmente diferentes, até mesmo de proposta, né. De contexto, né, você não pode comparar desses dois contextos. É só, é, acho que não tem nada a ver mesmo, não, só... Eu acho que a ideia de a formação de um ser humano, desde a infância até se tornar adulto, né, do como o mundo vai te tratando, como você vai se relacionando em frente ao mundo, né, como você vai dando conta do como o mundo vai te tratando, né, pra vocês... Nossa, eu achei, assim, eu não esperava mesmo, eu tava imaginando uma história, Oscar, ainda que seja um pouco mais profundo que os outros filmes, vai ter uma historinha, vai acontecer alguma coisa... Não, não imaginava, por isso que eu fiquei tão surpresa de ser um filme indicado. O que, assim, não costuma ser a tônica do Oscar, né, por exemplo, quando o Birdman ganhou, eu falei, gente, que isso, isso não é um filme de Oscar, sabe, assim, meu concunhado foi ver o filme, eu falei, nossa, meu Deus do céu, ele perguntando pra mim se era bom, eu falei, eu não vou falar nada, o que eu vou falar, não é um cara que... ele foi ver porque ganhou o Oscar, mas ele não vai gostar, né, esse filme é a mesma coisa, se ele ganhar, as pessoas... mas, ao mesmo tempo, eu queria muito que ele ganhasse, porque muita gente vai ver o filme só porque ganhou o Oscar. E, assim, muito importante esse contato das pessoas com esse filme, pessoas que nunca veriam esse tipo de filme com esse tipo de temática. E faz toda a diferença, né, quando ganha, realmente, acho que as indicações, elas puxam o público, mas quando ganha, faz diferença, eu tava vendo um estudo sobre como que o Oscar realmente ajuda os filmes financeiramente, e no caso do Spotlight, que foi o que ganhou ano passado, e foi uma coisa meio surpresa, assim, né, quando foi anunciado que ele ganhou, nas semanas seguintes, a bilheteria dele se aumentou mais de 100%, porque aí as pessoas foram ver mesmo, né, até então, ele tava mesmo, ele era zebra, né, ninguém tava postando muito nele, então faz toda a diferença. E mesmo que depois elas não gostam, eu falo, ah, não mereci, mas elas viram, e isso pra mim, já... Já plantou uma sementinha ali, né. Por isso que eu até comentei no meu Facebook, falei, ah, eu não tinha visto ainda todos os filmes, mas eu comentei, ah, não tem um filme igual o 12 Anjos de Escravidão, no Oscar e tal, porque eu tava pensando na La La Land e tal. Porque eu gosto desse tipo de filme, além de ser meu objeto de estudo, essa ideia do entretenimento inteligente, mas eu acho importante filmes muito contundentes nessa época, e que sejam acessíveis, né. Sem dúvida. E que tenham, agora, me surpreendeu muito porque você tem ou um filme muito comercial como La La Land, ou, né, ou você vê esses filmes que não são nada comerciais, né, eu não consigo compreender eles vendendo esse filme como, tô falando assim, não pela importância, mas tô falando no sentido mercatológico mesmo, né. É, não, esse ano eu achei bem estranho, acho que até por essa questão, assim, de tentar politizar mais a coisa mesmo, aí misturou, né, esses dois lados. Como se fosse uma fase de transição, assim. É, porque a gente ia até pegar as edições anteriores do Oscar, que depois que eles ampliaram o número de indicados, né, pra até 10, sempre tem a vaga do blockbuster, né, aquele filme assim que é, entretenimento e tal, uma animação, às vezes, né, mas é mais raro, é, um independente, né, sempre tem a vaga ali do Pequena Miss Sunshine, que a gente fala, né, sempre vai ser o queridinho, assim, independente, e esses outros que são, né, o cara de Oscar mesmo. Esse ano eu achei bem, quando eu vi a Alice, assim, gente que tinha alguns, sabe que eu nem fazia ideia de que que era o Lion mesmo, não fazia ideia de que filme era esse, até de ser indicado. Não, eu até começar... O Fences mesmo, né, eu também não... Só vi a chegada e... Eu tava sabendo, assim, direito o que era. Que era mais filme de Oscar mesmo, né. Agora os outros, quando eu fui ver, eu fui tendo uma surpresa atrás da outra, eu falei, que é isso? Tirando o Mel Gibson também, que é um previsível de Oscar, que vai pra concorrer, não pra ganhar, mas pra concorrer. Vai pra concorrer. Marca presença. É, e ao mesmo tempo aí, Scorsese, Clint Eastwood, esses diretores ficaram de fora. Ficaram de fora. Aquele também, o Aliados, né, que é um filme, assim, parece uma superprodução, né. Eu acho até melhor que o do Mel Gibson. Eu também. Bom, deixa eu ver aqui, é até uma relação com Cuba, né, que o filme tem, que eu fiquei até curioso pra saber, assim, se tem alguma coisa, assim, até do diretor mesmo. Parece que é meio autobiográfico, né, baseado em episódios da vida dele. Porque tem uma coisa ali, de ele ter ganhado prêmios de roteiro original, mas no Oscar tá como adaptado, então acho que tem alguma regra ali. É uma peça que ele não montou ainda. Ah, tá, então tem um material prêmio. Ele escreveu, é, parece que não sei se foi ele exatamente, ou ele com mais alguém, mas não tem uma coisa assim. Mas ela não foi ainda lançada, então é um material que foi escrito não pro cinema, por isso que é adaptado. Entendi. Mas parece que é meio autobiográfico mesmo. Eu li que um detalhe autobiográfico é essa questão da mãe, que a mãe dele realmente tinha vício em drogas, assim, e que o que fez essa atriz, já no projeto, foi exatamente essa ligação pessoal forte, assim, porque ela tava um pouco resistente em fazer esse papel, assim, porque questão de não conseguir, sei lá, ela tava achando pesado. E ela é inglês, né? Pois é. E aí, ele conseguiu convencer ela falando disso, né? Tipo, foi a minha mãe e eu gostaria que você fizesse o papel, sabe? Eu tô te entregando isso porque... Interessante. É, e eu achei isso. E ela já tá bem. Ela tá bem demais, eu falei, cara... Ela parece pouquíssima, eu lembro do olhar dela toda hora, assim, que eu penso. Sim. E a maquiagem também, eu achei bacana. Sim, sim. Porque, em real, assim, porque às vezes a gente vê uns filmes que tem essa passagem de tempo, e aí você olha assim, mas peraí, aquele Lion, por exemplo... É, a Nicole Kidman. É, a Nicole Kidman, você fica assim. Passam 20 anos, de uma hora pra outra... E ela parece mais nova do que antes, quando ela apareceu. Exato. É muito estranho. Então, te tira... Aquilo te tira do filme um pouco, né? É. E com ela, a maquiagem é maravilhosa. E ela é a única atriz que está nos três, né? Nos três capítulos, assim. Então, foi. É, e pelo que eu fiquei sabendo, ela filmou todas as cenas no mesmo dia. Olha aí. Olha assim. Ou perto, assim, né? Um espaço pequeno, né? Não no mesmo dia, mas... Aham. Provavelmente... Foi muito rápido. Concentrado até pra ela ser inglesa, né? Pra ver que... Contrato. É. Mas, é porque tem essa coisa ali, aquela música do Caetano... Caetano Velho os canta, né? Não é dele, mas ele que está interpretando. É do filme do Almodóvar, né? Então, tem essa coisa ali meio cubana, assim. Aquela coisa da lua, né? Que está na fala do pai adotivo. Então, eu acho... Ah, e também... Eu não cheguei a pesquisar muito, assim. A Flórida é cheia de cubana. É. Mas tem essa coisa que eu achei interessante de estar ali. E tem esse perfume de Brasil. Além do Caetano Velho os canta, né? É verdade. Tem aquele prato que é muito brasileiro. É feijão, mas ele não vê. Feijão, não. É, o arrozinho, a carne. Aí eu falei, cara, ele está servindo comida brasileira para ele ali. E é muito próximo mesmo da nossa realidade. É verdade. Muito próximo. Exato. Bom, acho que a gente pode falar agora do Fences. Depois a gente volta para o Moonlight para falar de spoiler dele. Então, ó... O Limite Entre Nós. Esse é o nome? É o nome aqui no Brasil de Fences. Então, eu acho que a gente pode fazer um podcast só de nomes. Porque sempre que a gente grava, a gente chega num ponto de discussão que é o nome do filme. É igual o subtítulo do Lion, gente. Ainda bem que eu não vi. Porque ele já te dá a ideia do filme. Eu não sabia nada do filme. Foi tão bom. Ah, você não sabia? Eu não sabia nem o subtítulo. Aham. Porque eu baixei... Eu sabia, só que ele... Era a história de um cara que tinha ficado longe da família, né? Mas... Mas é igual esse Moonlight. O subtítulo é horrível mesmo. Não saber nada, eu achei muito bom. Porque você descobre junto com o personagem, sabe? Porque quando você já... Se pior, você já perdeu o clima do filme. E que ele tem o subtítulo também, né? Sob a Luz do Luar. É aquela coisa... Mas aí, pelo menos, é um pouquinho mais poético. É uma coisa que só vai explicar no filme, né? É, é. Então, mas agora você fala... Mas é a trajetória de volta, né? Uma jornada para casa. Uma jornada para casa. Ô, gente. E parece uma aventura, né? É, é. Fível, um conto americano. Né? Não dá. Agora, um limite entre nós, eu acho tão assim... Na hora que fala, dá um trem. Se fosse os limites entre nós, eu acho que faria até mais sim. E é tão simbólico também, aquela cerca em tantos níveis, para você traduzir como se fosse só cerca. Como se fosse só um limite, né? É. Só faltou para colocarem cercas, um limite entre nós. Aí você vai lá, e por que é um plural? Porque tem esses títulos redundantes também, no Brasil. É, existe. Bom, ele é baseado numa peça vencedora do Prêmio Pulitzer, que é do August Wilson, que ganhou essa indicação, inclusive, póstuma ao Oscar, porque ele é falecido já. Olha só. É, ele chegou, ele escreveu o roteiro antes de morrer. Um roteiro que estava pronto desde 2005. E o Denzel Washington dirigiu. É. Ele viu a peça, será? Pois é. Os detalhes, assim, eu vou ficar devendo aqui, mas a gente depois tenta recuperar alguma coisa para cortar os uns imperantes. Porque é um filme que me lembrou muito esse, eu não sei se você viu esse filme, chama O Sol Tornará Brilhar? Não vi. Chama Raising in the Sun, com Cisne Poitier e a Cláudia McNeil, de 1961. É dirigido por um branco, né, que é o meu grande diferencial desse filme para o outro, que chama Daniel Petrie. E é engraçado, porque é baseado numa peça de uma negra, Lorraine Hansberry, que ela morreu também alguns anos depois do filme. Olha. E o filme me lembrou tanto, eu vi esse filme há muito tempo, ele é preto e branco, ele parece uma... Você vê claramente que é uma peça dentro de um apartamento, uma família de negros. Para você se colocar naquele lugar, do quanto que é difícil, né, 10 dólares a mais a diferença que faz naquela vida, né, um pão a mais, um emprego. Um pão a mais, enfim, né, e assim, aparece aparentemente até chato por ser uma peça, mas é tão forte o texto que não tem como você não se envolver, né. E o Cisne Poitier, isso nos anos 60, trazendo essa ideia de um protagonismo, de um filme só estrelado, só por negros e tal, e isso hoje ainda como se fosse uma novidade, sabe? Eu fico pensando nisso tantas décadas depois, já era para isso estar normal no cinema. Há muito tempo, né, e ainda não é, ainda você precisa de um Denzel Washington, ainda você precisa de astros. Por isso que eu queria que ganhasse muita coisa, queria que a Viola Davis, ela merece qualquer prêmio que ela for indicada, para mim ela já merece. Mas eu gostaria que ganhasse por isso, porque, não por essa coisa hipócrita de Hollywood, de ah, não falhamos ano passado, então esse ano vamos, né, dar um prêmio de consolação. Não como um prêmio de consolação, não, mas como um prêmio que impulsione mesmo esse movimento, né. Eu acho que seria muito importante, né. Porque a gente, igual eu assisti esses dois por último, nossa, eu estou me sentindo péssima, sabe, com uma dívida. Também foram os últimos que eu tive. Eu acho que a gente tenha sido minimamente racista, mas a gente tem essa dívida, a gente carrega essa dívida, né, a gente não tem ideia do que é esse problema, mesmo que a gente não seja rico, ou não seja bem-nascido, né, seja mais pobre, você não tem esse problema na pele, na pele, literalmente. Eu ainda vi. Do, 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 desse filme, eu, tem, a gente vai discutir ele aqui, claro, mas eu me sinto muito mais confortável falando das questões estéticas do que realmente do que está sendo discutido ali, porque é aquela questão do lugar de fala. É. Não faço ideia do que é passar por aquele tipo de problema. Não tenho mais ideias. É. Entendeu? Então... E eu vim de Décima Terceira Emenda, porque antes... Ah, sim. Que é... E antes de ver, eu tinha visto pra outro podcast que eu participei, que a gente falou de Décima Terceira Emenda, então assim, já é uma carga, sabe, porque o Décima Terceira Emenda, recomendo também, é desses filmes que precisam serem impulsionados, para as pessoas verem e criarem consciência. Eu acho que tinha que ganhar tudo. Ele tinha que ganhar documentário, esse filme tem que ganhar, nem que seja ator, ou alguma coisa... Tem que ganhar, exatamente. Sabe? Tem que impulsionar isso, ainda mais nesse governo Trump horroroso. Tem que botar um aviso mesmo. A indústria está apoiando isso, né? Nós não queremos mais esse tipo de coisa, né? É. Então, eu acho que seria muito importante. Não por esse papel igual o hipócrita da academia, né? Ah, então, ano passado teve o... como é que você falou? O White Oscar. Ah, Oscar So White. Oscar So White. E aí, eles puseram um monte de gente negra para apresentar o filme, como se isso compensasse alguma coisa, né? Não compensa, não. O prêmio de consolação. Igual, eu fico sempre muito brava com isso, né? Às vezes, uns coadjuvantes mínimos, só porque é um ator famoso, o cara concorda. Igual, por exemplo, o cara que faz o irmão dele, que tem problema. Por que esse cara não concorre? É. Porque eu não conheço, não sei quem é, ele não é aço e tal, né? Tinha que ter esse tipo de coisa. Investir mais, tem tantos papéis interessantes hoje em dia que você tem que investir nisso. Porque se não, né? Você fala, ah, mas tem filme... Não pode virar filme para gueto. É um filme para todo mundo ver. Qualquer um pode se identificar. Agora você está falando, a gente não está nesse lugar de fala, mas eu compreendo isso, assim. Aquele homem que parece horroroso, né? Mas você vai ver... O pai dele deve ter sido assim com ele. E quando... Já vou dar um spoiler. Quando o filho canta a música que ele cantava, você já vai ver que ele também vai carregar um pouco disso. Como é que você não é amargo vivendo desse jeito com uma sociedade tão fodida com a seita? Não tem jeito você não carregar uma amargura, né? Ainda mais no caso dos homens, porque ele te mostra que a mulher carrega uma ternura pela questão da maternidade, pela questão religiosa, né? Que aquela mulher, ela também tem aquilo tudo que ele tem, mas ela tem que cuidar de outras coisas, né? Que implicam uma doçura talvez maior. Ainda mais anos 50. Que ela não pode ser muita coisa além de dona de casa. É. Que é um personagem feminino também, eu acho incrível. Porque quantas mulheres, não só negras, têm aquele papel. Sim. Até hoje. Sim. Né? Da mulher que tem que se... Se esconder nos seus desejos e tal, pra ser mãe, pra cuidar do marido. E dar casa e tal. Então, numa hora que ele fala, ah, eu preciso ter um momento. Ela fala, você acha que eu também não, filho? É. Você acha que eu também não queria? É, ué. Tá pensando só em você, né? Porque ele, sem aprofundar muito nisso, ele coloca... Por isso que eu falei brincando no online, que o problema ainda maior seria se ela fosse mulher. Porque ele tá ali sofrendo toda a pressão. Imagina uma mulher. É. Que ainda não pode nem ter o direito. Imagina se fosse o contrário. Se ela vivesse o que ele viveu, se ele ia permitir. Né? Uhum. Por isso que eu acho que tanto o Moonlight quanto esse, é... Nessa questão da representatividade, né? Racial, são os dois filmes mais importantes mesmo. Porque ali você tá trabalhando com questões que vão além do problema racial. Tá dentro do que eles vivem. Né? Então é o machismo que tá ali dentro. É a questão da homofobia que tá ali dentro também, naquele contexto. É o problema humano, que é nosso também, né? De qualquer um. Né? Porque só existe racismo porque existem homens racistas. Homens e mulheres racistas. De qualquer raça que seja. Né? Então ele tá falando dessa questão de como que a humanidade é horrorosa. Todos os filmes, de certo modo, falam isso. Menos o La La Lente. Não é? É. Todos eles tão falando de algum modo. Cada um a sua forma. E o interessante desses dois que a gente tá falando hoje é que, um, opta pela sutileza. Quase não tem diálogo. Você tem que prestar atenção nos gestos, nos olhares. E esses fences, ele é, sabe, é palavra em cima de palavra. Bastante diálogo. Você tem que tá atento ali e, sabe, explosões, assim, de... Sim, sim. E tem um momento tão bonito que para tudo e ele vai pro céu e vai pra detalhes. Você fala, nossa, o filme podia ter mais disso, né? Um pouquinho mais. Você absorver porque é muita coisa. É muita coisa. Cada diálogo tem tanta informação ali que você não dá tempo de absorver tudo. Eu acho que talvez uma peça funcione melhor mesmo. Nesse aspecto que eu acho quando as pessoas falam que ele é muito teatral. Eu não achei filmagem teatral igual todo mundo. De forma alguma. De forma alguma. Tem uns enquadramentos sensacionais de profundidade de campo. Sim. Que a mãe tá no fundo, desfocada, e ela, de repente, entra em cena, ela foca. Porque eu falei, gente, que incrível. De como ele tá estabelecendo essa relação, a dinâmica da relação, embora sejam só os homens conversando. É. Que é porque ele tem poucos cenários mesmo, né? Fica mais na casa, no quintal. Mas aí, se for considerar todo filme assim, teatral, então o Howard Hawks é teatral. É. Billy Wilder é teatral, sabe? Se meu apartamento falasse... Eu acho que só porque tem muito texto seja teatral também não. Também concordo. De jeito nenhum. O próprio The Seven Year It, né? O Pecado Moralado. O Pecado Moralado ali é teatro puro, então. E é uma peça, né? Baseado também numa peça. Mas de jeito nenhum, né? É a dinâmica com que você estabelece a mise en scène, o que você vai enquadrar, a relação entre os personagens, profundidade de campo, luz. Composição, enquadramento. E a montagem, tem cenas que ele corta pra um rosto, que é fundamental que ele corte. Fundamental mesmo. Porque o texto tá na boca de outra pessoa. E você tá vendo a expressão do outro enquanto tá ouvindo aquilo, é fundamental pras relações daquele filme. Não, tem plano de detalhe. Tudo que o cinema tem de diferença do teatro tá ali, gente. Fiquei muito surpresa dele ser ele, o diretor, assim, né? Porque é o primeiro filme dele, não é? Não, ele já tinha dirigido antes. Se não me engano, o segundo ou o terceiro filme que ele dirige. Olha só, gostei bastante. Mas que tem essa projeção, assim, de ser indicado pra Oscar e tudo, é a primeira vez. Mas realmente é uma direção muito interessante. Esses planos e detalhes pegam bem mesmo, assim. Porque, sabe, tá entrando na subjetividade daquele personagem ali, na tensão e tudo. Então, cara, falar que é teatral, acho que é reduzir o filme, sabe? É confundir, assim, é um filme de falas, muitas falas, né? Mas isso não quer dizer que seja teatro filmado, eu discordo totalmente que seja teatro filmado. Até porque ele, ele, todas as locações são reais, nada parece estúdio, né? Assim, pode até ser que aquele quintal seja um estúdio e tal, mas não parece, parece real, né? Não, me lembrou muito, assim, filmes como Um Bom de Chamada e Desejo, sabe? Aquela coisa da família ali, das relações, né? É, muito bacana. E como que o espaço interfere nessas relações? É, até por onde se passa, né? O filme e... É, aquela janela quebrada no malto, com a cerca no fundo, a cozinha, né? Tudo, você se sente ali naquela casa, naquele espaço com aquelas pessoas. É bem legal. Eu gostei bastante. Eu gosto até mais do que o Manchester. É, o Desejo e o Washington também, eu acho que mata a pau. Tá mesmo. E geralmente, eu acho que ele é um pouco over, de uma forma geral, mas nele tá maravilhoso mesmo, né, nesse filme? É, dos cinco atores, pra mim, agora é o meu preferido. Eu acho que você tem que pensar sempre, claro que é o ator, mas é o personagem também, gente. Não dá pra dar Oscar pra um personagem igual o do Ryan Gosling. Não dá. Ah, o que que tem ali naquele personagem? Não, se isso acontecer... Nada. Eu sempre brinco também. Ah, é muito fácil fazer um personagem complexo ou doente, mas o difícil é fazer um cara comum. Agora, o Ryan Gosling não é nem um cara comum. Não é nem isso. Ele é um cara que... Você fala, qual é a desse cara, né? É nesse sentido que eu falo, né? Aí você vê um personagem tão pungente, com uns diálogos tão interessantes. Ele parece incrível. Você esquece que é o Denzel Washington, parece um cara, você entende aquela vida. É isso que importa, né? É um personagem memorável, pra você lembrar dele, quando você... né? Não é só o ator. O povo, às vezes, confunde, gosta do ator, então eu queria que ele ganhasse. Eu até torço muito pro Vigo Morton, sim, porque eu acho muito legal o personagem. E o filme não tem nada, então seria muito legal. Mas o Denzel Washington merece demais. Agora, é um filme que ele vai tocar em vários temas, né? Tem a questão ali do consumo, né? O rapaz que tá querendo comprar televisão, naquele momento, ele tá vendo... Parece que ele mora em outro lugar, né? Parece que ele vai entrar só pra dormir. Apesar da dureza do pai ali, você... Poxa, você fala... Tem esse conflito geracional, né? Com os filhos. E é um mundo pós-guerra, né? É os anos 50 que tem um falso boom, assim, uma falsa prosperidade, né? E que, na verdade, tem uma tensão ali mascarada por uma hipocrisia colorida, né? Como se estivesse tudo bem. E não tá. E o filme, ele te deixa muito isso, né? Até o fato da gente ficar muito no quintal ali, naquelas cercas ali, daqueles fundos de casa, ele te dá muito isso. Você tem uma aparência externa e você tem uma... O que que é que acontece realmente nos fundos, né? Igual quando ele fala que tá indo ver a menina e ele tá indo ver o irmão e tá dando comida lá pro irmão, que ele também tem uma culpa, né? E embora seja tudo dito muito claro, eles ainda têm muita coisa dentro que você tem que ler nas entrelinhas de tanto diálogo. Sim, é isso. Muito diálogo e ainda tem entrelinhas. É. Agora, acima de tudo, pra mim, é um filme sobre patriarcado. Porque o Dezé Washington, ele tem esse papel de chefe de família e, ao mesmo tempo que ele tá querendo ser responsável por tudo, ele passa até do limite nessa responsabilidade, né? É. É o controle, né? Ele quer controlar, justamente. E um pouco, é como se fosse igual as mulheres gritam, né? Eu não quero esse papel, é como se um homem também gritasse, eu não quero esse papel de provedor, de porque eu tive filho, eu tenho que cuidar do meu filho, porque, né? É um grito, assim, do... Eu não quero ser esse macho alfa que o mundo quer que eu seja, e eu vou ter que ser o melhor possível, mesmo querendo outra coisa da minha vida. E ele quer impor isso pro filho, né? Ele quer... E, provavelmente, o pai dele impôs isso pra ele, né? É uma cultura desse macho, é... É... Provedor. Provedor, patriarcal, que tem que mudar mesmo, porque prejudica todo mundo, né? Ele se prejudicou, prejudicou a mulher, prejudicou os filhos, né? E porque, na verdade, e eu acho muito legal essa coisa em comum que alguns filmes têm, essa ideia da identidade mesmo que os filmes têm, né? Do quem que eu sou nesse mundo, né? Que o Manchester também tem. Eu acho muito legal o do Manchester, no caso, é que ele não quer abordar a superação de uma dor. Ele quer abordar como é que você dá conta de uma dor que existe. E você tem que dar conta. Você não tem que superar, porque não supera certas coisas, não se supera. Você vai precisar de outras vidas pra superar, mas nessa aqui não vai dar, não. E aí, ele também tem um pouco desse peso, do menino irresponsável, que você se sente responsável por aquela família que ele não conseguiu dar conta dela, né? Sim, sim. E pensando no nome, né, original, de cercas, né? O que é uma cerca que tem essa função de proteger, mas ao mesmo tempo de separar, de delimitar as coisas. E a gente vê isso muito ali, até do objetivo dele, né? Por que ele está construindo aquela cerca? Por que ele reluta tanto em acabar de construir? É bem simbólico mesmo. É bem simbólico. Eu acho que perder esse título, né, aqui no Brasil fica uma coisa... Mas comercialmente já tem denso. É simbólico. É difícil, né? É verdade. Mas, enfim... A gente chama limites, sei lá, prisões, enfim, mas um limite entre nós. Também não significa nada, né? Pode ser qualquer filme. Parece três filmes que você já viu. Agora tem dois... Eu acho que os melhores diálogos acontecem entre o Denzel Washington e o filho mais novo, né? O Corey. Corey. Tem um embate dele ali na hora que o garoto pergunta pra ele, mas por que você não gosta de mim? Que é fantástico, né? Aquela cena... Ao mesmo tempo que você fica, assim, com dó do menino de estar tomando aqueles culachos... Com dó dele também, do pai. É, do pai. Porque você percebe que na fala dele ele tá, na verdade, assim, querendo proteger o filho das coisas que ele... Das ilusões que ele alimentou. Ele não conseguiu concretizar, assim, os sonhos por causa da condição de racista da sociedade, né? Ele tinha aquele desejo de seguir ali naquela carreira como em beisebol, né? Jogador de beisebol. E é até uma coisa, assim, que ele fica... Na época dele não tinha essa chance, né? É, ele toma como com a filosofia, né? Aquela coisa assim, ó, se você errar a terceira vez, acabou. Você tá fora. Ele toma isso com a filosofia de vida mesmo. É a ideia da bola reta, é a bola curva. Você tem que tentar pegar tanto uma quanto a outra. Ele puxa o beisebol o tempo todo, assim, né? É o que eu gosto que ele fala, assim, é o meu jeito de tentar explicar. Aham. Que é, assim, é algo que me afasta um pouco, porque eu não entendo muito de beisebol. Eu não entendo nada. Eu sei que é um esporte que tem que rebater uma bolinha. Depois sai correndo, você não sabe por quê, né? É. É, a gente fica um pouco boiando, assim, onde quem quer chegar. Então, pra gente que não tá nessa cultura, acho que fica um pouco... Mas se você sabe só isso, acho que já dá. Mas, é... Porque você tem que acertar a bola e correr. É. Que é o que o negro faz. É a metáfora dessa ideia do negro na sociedade americana, principalmente ali naquele momento, né? Que é o momento de transição depois da guerra, né? Como eu falei. E logo depois, nos anos 60, já vem o Márcio Luterquim, que é a terceira parte do filme, né? Já tem o Márcio Luterquim na parede. Na parede, é. E é esse momento em que você tinha segregação declarada e começa a abrir. E ele não sabe ainda. A mulher ainda fala que o tempo mudou, não é mais a mesma coisa. E ele não acredita que mudou. Porque eles estão num bairro de negros, né? Eles não estão num bairro. Eles não estão vendo a mudança. Não tem branco. Não tem. Isso é muito legal também. Então, é uma mudança que ele não consegue acompanhar. Ele não está dando conta de acompanhar. Porque aquilo está tão marcado na vida dele, que ele não consegue ver de outra forma, né? Como uma possibilidade de abertura, né? Que o filho já vê essa coisa da TV. O filho já está... Eu sou um menino normal. Eu quero ver TV. Eu quero jogar bola. E negros não podem jogar. Ele, não, eu posso. O filho já não tem essa ideia na pele, igual ele tem. E a menina vai ter menos ainda. Mas agora, a Viola Davis não ser candidata à atriz, isso me incomoda. Atriz principal, né? Eu acho que ela tem que ser a atriz. Não tem outra mulher no filme. Ela é a mulher principal do filme. É verdade. E ela é um embate... Ele tem esse embate com o filho, mas eu acho um embate com ela crucial, assim. Sem dúvida. É porque essa ideia de uma personagem coadjuvante, no sentido da esposa, como coadjuvante do marido, e que, na verdade, você vê aí, vê que é ela que segura aquela barra ali, quietinha. Parecendo que ela só está fazendo comida, só está ali. Mas, emocionalmente, ela está segurando a barra toda. Inclusive, da dor daquele cara que ele não sabe nem como se expressar. Então, eu acho uma personagem muito maravilhosa para ser só para a divã. Ela segura muito, né? É. E mesmo em cenas, assim, que ele é que está... Que é o showman, né? Tem uma cena na cozinha, assim, que ele está conversando com ela, que não tem corte. É um plano fixo. Fixo, assim. A câmera está... Ela vai andando, mas não corta. Mas a Viola Davis, ela fica no canto do quadro. Ele vai na mesa, senta, depois levanta. Na hora que ele está saindo da cozinha, ele joga tudo, né? Ele dá aquela explosão, assim. Tem uma hora que você sente, assim, que ele dá uma engasgada, assim. Ela fala, ele sai, vai lá no fundo e volta. É uma cena belíssima, né? E aí ele sai, ela fica ainda na cena. Aí a câmera muda o eixo para você ver ela arrumando a cozinha de novo. É isso que eu estou falando. Ela não é a coadivante que parece, até no sentido... Que parece na vida deles, assim. Aí dá para ver o carinho que todos têm por ela, assim. O cuidado que todo mundo... Sabe? Eles se reúnem em volta dela. E tem o irmão dele que sempre traz uma flor para ela, sabe? É tão bonita essa cena na hora que a flor cai lá na cerca, né? Também, assim, mas não vou falar o porquê, né? E é Rose que é ela, né? Aquela rosa já é ela ali na cerca. E foda-se também aquela cerca. E é onde tem plano de detalhe, né? Que é coisa assim. Muito legal. Pode falar que você tinha. Me surpreendeu. Eu estava esperando, falei, vai ser um filme chato, cheio de diálogo, com um tema que eu não vou conseguir entrar e fiquei muito surpreso. É, eu também. Eu me envolvi muito. E é um filme longo, né? Chorei no final. Quase 2 horas e 20. Também. E eu não senti passar. Eu realmente fiquei bem envolvido por isso. E bons atores, né? Você assiste feliz, assim, né? Interpretando. Eu admiro isso. Eu estava com preguiça de... Eu deixei por último. Porque eu não via muitas pessoas... Comentando bem, né? Falando bem do filme. Aí eu falei, pô... Aí eu dei esses comentários, né? Meio teatral e tudo, assim... Aí... Vi a duração dele, assim, nossa... Vou deixar por último mês. Deixar... Reservar um dia só para ver ele. Mas realmente, é... Mordi minha língua. É, muito bom. Gostei bastante. Também. Gostei bastante. Também gostei. Bom, acho que a gente pode agora ir para os spoilers. Vamos voltar, então. A gente já não deu o suficiente, né? É. É, tem algumas coisinhas aqui. Ainda que... Vamos ver. Falando mais especificamente, a gente pode... Não explicando tudo, assim, né? Agora já pode ir direto na VEI. Agora pode falar abertamente, sem medo. Então, você que ainda não assistiu aos dois filmes, marque aí o tempo. Pause o programa. Depois que você assistir, você volta. E a gente agora fala do Moonlight de novo. É... Eu vou direto para a terceira parte. Que é quando ele reencontra o... O pega dele. Não, gente. Nem chega a ser isso, né? O buddy lá, o companheiro dele. Ele só tem aquele momento, né? Como ele diz, na hora que ele reencontra... O crush. O crush, né? Ele fala assim, você foi a única pessoa que me tocou, né? E depois daquilo, eu nunca tive nenhum outro relacionamento. Nem mesmo uma coisa, assim, casual. Pelo menos é o que ele fala, né? E é tão bonito porque não é uma coisa erótica, né? É uma coisa igual eu estou falando. É de carinho mesmo. Sim, sim. É mais de carinho do que de tesão. Assim, não querendo separar romanticamente as coisas. Mas é porque me equivale para mim... Que também não tem erotismo... A cena que o cara ensina ele a nadar. Que tem um toque ali também. Mas é uma coisa de amparo, de proteção, de ajuda, né? E que naquele momento é a melhor coisa que ele pode ter. É um carinho que ele pode ter, né? Então eu acho muito bonito. São esses três momentos, né? Na infância da cena de nadar. Essa é a praia. E depois no final, a cena final mesmo. É. Que ele reitera essa ideia do carinho com o outro. No caso, um carinho do mesmo sexo. Mas não acho que é só o homem erótico. Acho que tem a ver com uma ideia de humanidade mesmo. Sim, sim. Sim, bastante. Até mesmo essa cena da praia. Que tem aquela coisa, né? De eles estarem ali. E tem aquela masturbação e tudo. Mas é tão bonito. É. Sabe? A hora que ele põe a mão na areia, assim. É. Você entende o que ele está fazendo. O que aconteceu ali. Mas em nenhum momento é apelativo, nem nada assim. É. É muito bonito. É eterno, né? É bonito. Você sente o que ele deve estar sentindo. É. E depois, no restaurante, né? Que ele tem o reencontro. Aquele diálogo ali dos dois. O clima da cena. Como ela é construída. É tão sensual, né? É. Da relação deles, assim. Você sente que está rolando um clima ali mesmo. É. Tem uma coisa velada, assim, que não está muito clara, né? Até pelo tempo que eles não... A química, né? É. Mas você sente isso, assim. Na construção da cena. É. Que é muito o long carvai. É. É muito isso. Igual eu estou falando. É uma coisa muito mais afetiva do que erótica, exatamente. Tem um afeto. Você sente esse afeto. Desde o primeiro contato do menino com ele. Eles ainda brigando, ele ensinando, ele a brigar. É brigar que ele ensina? É, que ele fala com ele. É, é uma coisa assim. Ele toma bullying porque ele não reage, né? Isso, isso. Então, ele tem esse primeiro contato ali. Depois, na praia e depois na cozinha. A questão de jogador de futebol, né? É, o cara cozinhando pra ele, né? Sim, sim. Cozinhando pra ele. É tudo uma ideia de um pequeno gesto pro outro. Sabe? É uma coisa assim... Não é pra mim, é pra você, né? Eu estou trocando afeto. É a referência de afeto dele, né? Então, além de ter a referência de paternidade no personagem do Ali, que eu esqueci o nome agora, ele tem a referência de afeto nesse amigo. Porque, pelo que eu entendi, era o único que ele tinha algum contato na escola. Era o único que escutava ele, sabe? E que ele se sentia, é, de enxergar ele, exato. É, e na hora que ele é colocado pelo bully lá, né? Pra bater nele naquela rodinha lá, aquela brincadeira idiota, dá uma dor no coração também, né? Você se coloca no lugar ali, você vê uma pessoa assim, que estava do seu lado, e ele dá a cara, né? Ele levanta assim, o rapaz fala assim, não, fica deitado, então não tem que bater mais. A gente fica tão culto, né? É. Com ele que ele levanta, assim, eu faço questão, você está batendo? Então, bate tão... Como você revida o carinho que você acabou de me dar, né? É, como assim? É muito cruel isso, porque, poxa, pelo lado do menino, sabe? Que está batendo também, você pensa assim, a pressão que ele está sofrendo, o que ele tem que enfrentar pra poder não fazer aquilo, sabe? E ele é tão novo. Então, são essas forças atuando, assim, te fazendo fazer coisas que você não iria fazer, normalmente. Essa ideia da humanidade cruel, dessa crueldade intrínseca do ser humano, que é foda, né? Que está em todos os filmes, tem alguma coisa que fala disso, né? E como que essas coisas vão levando pra aquele resultado da pessoa sendo o A? Porque eu acho que no terceiro ato, né? Que é o que mostra o adulto, e aí você tem aquele choque com a imagem dele, que você não esperava tanto quanto o personagem. Perdeu a fragilidade, né? Sim, ele já está com um outro corpo, né? Está com uma coraça, né? Literalmente, ele está com aquele rosto de ouro. Então, assim, ele vestiu uma máscara, vestiu uma carcaça ali, uma armadura pra poder dar conta, assim. Ele não é ele. E é tão bonito, porque, óbvio, ele vai comer, ele tem que tirar aquele dente, né? Mas ele se desnuda ali, né? Ele fica mais frágil, ele sorri, você não vê ele rindo, você fala assim, não. Ele fica mais à vontade ali, né? Com aquele cara. É verdade. E os atores, né? O que faz ele adulto é o Trevant Hodes, o adolescente é o Ashton Sanders e a criança é o Alex Hibbert. São até bem diferentes na fisionomia, né? Acho que... Mas o pequenininho, então, achei muito bom. Acho que eles não têm muita, assim, importância, tipo, ah, tem que estar parecido, assim, né? Isso é um detalhe, né? E acho que, principalmente, do adolescente pro adulto... Eles nem se encontraram no set. É, porque é até bom, porque não é exatamente uma continuidade, né? É, porque do adolescente pro adulto, principalmente, acho que é até... Faz sentido ele ser tão diferente do... Um ator ser diferente do outro, né? Por essa transformação pela qual ela passa. Mas eu acho muito legal o plano final, quando... O filme acaba meio assim, né? Eles estão ali conversando lá no apartamento do amigo, aí ele faz aquele carinho, aí corta pra esse plano dele criança sob a luz do luar, né? É. Aquela coisa azulada, isso que remete ao que o pai adotivo tinha falado com ele. Se você pensar que blue tem esse sentido dúbio em inglês, né? Que não é só azul, mas tem a ver com triste, né? Com triste, é. Então, legal. E que é uma... Ele se reconecta, né? Com essa coisa dele, de quem ele era mesmo, né? Das origens. Então, eu acho... Acho muito bonito. Quando corta praquilo, ele olha... Olha pra trás, né? Olha pra câmera, assim. É muito legal. Um fecho, assim, bem poético e... Nossa, o filme me tocou de cara, assim. Não tava preocupado com o enredo. É, nossa. Eu também... Sabe aquele filme que você não fica? O que que vai acontecer? Não, não é isso. Você tá ali vivendo a vida daquele personagem durante aquele tempo, né? Tão legal. É, esse blue, pra mim, tocou bastante exatamente nessa questão da tristeza, assim. Porque ao mesmo tempo que é revelador, né? Essa luz do luar, na revelação também mostra a tristeza que carrega ali. É. Aquela... Sabe? Aquele corpo, aquela pessoa que sofre. Eu fiquei surpreso também do personagem do pai adotivo participar só do primeiro ato. Porque eu até tava achando que ia ser um filme, assim, meio, tipo, do menino solitário que tem o pai, né, ali, eles viram companheiros e tal, ao longo da vida. É, ele vai querer seguir os passos, vai virar um traficante. Eu também pensei nisso no primeiro momento. Quando ele sumiu no segundo ato, eu falei, não, esse não é sobre isso. Que bom. E tem essa informação que surge que ele morreu, né? E é muito coerente com a realidade, né? Sim, sim. Porque as pessoas que estão no tráfico, elas morrem jovens. Sim, é. E não é piegas o filme, né? Ele não apela pra sentimentalismo, né? Pra um menino sofrendo, uma música que te faz chorar. Não tem essa coisa melodramática, né? O realista, né? Ele vai num ponto bem cru da coisa. Apesar de te emocionar, né? Não por isso ele deixa de te emocionar. O Manchester tem isso também. Apesar de ter um albinone lá no meio, né? Pra você chorar. É. Não tem como você não chorar com aquela música. É verdade. É, mas... Mas ainda assim, não tem essa coisa, o personagem chorando, o close, o sofrimento. Né? Eu acho isso bom também. Alguma cena mais que vocês queiram detalhar? E como que ele fala de coisas tão densas, essa dureza, e é tão bonito. É. Tem esse contraponto, assim, sabe? E eu achei bem interessante. E tem crítica que não gosta disso, né? Tem um povo que acha, por exemplo, o Walter Salles ou o Fernando Meirelles, que estetiza demais a dor. Como se o Kubrick não fizesse isso, mas o Kubrick pode. É, mas essa ideia de... O Kubrick, eu acho que ele tinha isso como uma estética dele, um estilo dele, mas tem a ver com a visão de mundo dele mesmo. De que tudo é bonito demais pra ter um ser tão horroroso, mesquinho, como andar. Sabe? Essa vida tão maravilhosa que a gente tem. Tudo é tão maravilhoso e a gente fode tudo, sabe? É verdade. Não é? Isso tá na essência do cinema do Kubrick pra mim. É, e outra coisa é... Porque, assim, negro associado à beleza, principalmente na mídia, sabe? É muito raro. Você não vê capas de revista com modelos negros, editoriais, agora que eles estão acordando pra ir se colocando uma ou outra. Mas, assim, o belo geralmente é branco, né? Geralmente é eurocêntrico, enfim. Então, eu acho que o filme, sabe, também tem essa força de trazer o belo pro negro também. É, e quando aparece, né, nessas coisas de moda e tudo, tentam levar sempre pra um padrão de traços mais finos, né? Sim. Essas coisas... Por isso que eu acho tão legal a Viola Davis, né? Mesmo no How to Get Away with Murder, se você pensar, né? Não é uma Halle Berry. A Halle Berry também é linda, mas a Halle Berry tem os traços mais finos, né? Total. A Viola Davis, não. Se você pintar a pele dela de branca, ela não passa por branco. Exato. Eu acho isso muito bom. A Halle Berry, ela pode até passar, mas eu tô falando isso. E isso vira um padrão de beleza, se seguir também, por que não? Quantas mulheres são daquele tipo, né? Tem aquele tipo de boca, de cabelo. E assumir isso como bonito. E eu acho ela... Eu nunca tinha prestado atenção, porque ela só fazia papel de mãezona, chorona, né? Nos filmes. Quando eu vi How to Get Away with Murder, eu fiquei de cara com a mulher. Gente, essa mulher... Ela é advogada nisso, né? Vocês não viram essa série? Eu não vi. Nossa, é incrível. Eu tô viciada por causa dela. Eu vi fotos, eu vi que ela tá maravilhosa. A série é ótima. O roteiro é sensacional. Mas ela é absurda, assim. Eu tô mais fã dela ainda depois que eu vi essa série. E eu fico pensando nisso. Olha que maravilha. Quantas mulheres negras devem estar querendo ser igual a Annelise, sabe? Ter o cabelo dela, ter a roupa dela, ter a postura dela. Isso é muito massa. É verdade. Muito importante, né? Com certeza. Então eu vejo essa beleza do filme também nesse aspecto. Nessa importância. Eu acho que do limite entre nós, o grande spoiler é a questão da traição. Que surge ali jamais... No início dá a entender. Que o cara fala que ele tá pequenando a menina da esquina. Isso, isso. É um amigo que tá preocupado. Mas na hora que ele fala, né? Que ele vai falar pra ela que ele vai ser pai. A gente também assusta esse poema. Você tá em dúvida se ele tem um caso? Não, já tem um pai. A gente nunca vê, né? A amante, né? Isso também é muito bom, eu acho. Eu também. Pra não desviar o foco como se fosse o problema a outra. Não é uma mulher. É ele o problema. Ou, sei lá, né? Coitado. Vai saber a dor dele também. Acho bonito isso no filme, né? Ele fica te falando assim, ó, não julga esse cara não. Você não sabe o que que é a dor dele lá dentro, né? É muito fácil julgar. Se você sabe essa história, olha como ele tratava a mulher, olha como ele tratava o filho. Mas o filme te dá isso. Tem um ser humano ali dentro, gente. A gente nunca pode esquecer disso. Mesmo que seja um Eduardo Cunha, tem um ser humano ali dentro, gente. Não é possível que não tenha. É verdade. E ele conta aquela história com o pai dele que aquilo te toma assim, cara, olha... Sabe-se lá o que ele passou antes de 1900, que ele parece que nasceu em 18, 16. É, ele tava contando mais ou menos isso. No século passado, o que é que te recebeu? Que aí o... Que ele anda a pé, que ele sai de casa e anda a pé. Aí o filho dele fala, poxa, mas a pé? Aí ele, mas era o único... Não tinha o carro, filho. 320 quilômetros a pé. Como assim? É a vida dura, né? A grande cena da Viola Davis também, né? Nessa hora. Que ela recebe a notícia, né? Eu acho mais bonita ainda quando ela pega a criança e fala, essa menina tem uma mãe agora. O joelho perde a força nas pernas, ela dá aquela caída assim. Muito foda. Mas eu gosto mais quando ela pega a criança. Sim, sim. A partir de hoje, essa criança tem uma mãe e você não tem mulher mais. E você não tem mulher. Só sutileza, né? Nossa, olha que ela fala, você não tem mulher. É. Você errou. É. Você tá querendo a cozinheira, meu filho? Ó, tchau pra você. E como que ele vai apagando também, né? Emocionalmente. Porque ele é sempre aquele cara vigoroso, né? Viril. Sorridente. Aí depois disso, dessa cena que ele é colocado, né? De lado, assim. Que é ela que vai assumir realmente o controle. Ele talvez ali tenha tido uma... Tomado consciência, né? De tudo que ele fez de errado. É. Aí ele começa a beber, né? E o filme, a forma como ele vai retratando esse personagem, deixa ele mais no escuro, né? Mais no canto, assim. Tanto é que é muito legal, porque ele dá o fade-out na coisa da briga e já cortou pra ele morrer. Quer dizer, esses seis anos, ele não teve mais vida. Não precisa mostrar mais nada, né? Pois é. Ele morreu ali, porque quando ele lutou ali, ali ele luta com a morte, com o taco, né? Que é outra cena. Fica um fade longo, é a vida dele acabando ali. Se isso ali não é cinema, eu não sei o que é cinema, gente. Me desculpa, mas... Aliás, poucas vezes eu vi um fade-out de passagem de tempo tão significativo. É. É muito interessante. Tem as coisas básicas. A hora que toca o telefone, vai pra cruz, sai, e alguém morreu. Tem umas coisas muito básicas. O fade-out geralmente indica morte, mas a forma como indica essa morte, porque você pensa, ele vai morrer agora. Não, ele morreu seis anos depois. É. Mas não precisa mostrar. Né? A vida acabou ali. Pra que você vai mostrar mais? Aquela menina, né? Eu pensei, essa menina vai ser um bálsamo. Agora ele vai ter uma alegria de viver. Não, ele não vai te dar isso também. Quem vai criar essa menina é a mãe. Não é ele. E se ele achava a vida dele ruim, ela ficou muito pior depois, né? Porque aí ele perdeu o chão que ele tinha, né? É triste mesmo por isso. Você fala, coitado. E ele não teve chance de recuperar essa vida dele. Ele não teve chance nem de ter essa consciência. Quantas pessoas antigamente... Eu me lembro, a minha avó, ela casou com 14 anos, teve nove filhos, passou uma vida de merda. E ela bateu muito nos filhos. Os meus tios falavam sempre, ah, essa mulher só se sabe, vocês são netos, ela só deu amor pras vezes. A gente, ela batia demais. Eu falei, gente, olha a vida que essa mulher teve. Vai entender o que que é pra ela. Sabe, eu sempre tentei entender, me colocar naquele lugar. Falei assim, gente, você não sabe qual é a dor dela. Quais os sonhos dela com 14 anos e o que que ela virou essa mulher, que com 21 anos já não tinha dente na boca, porque ela deu pra nove filhos, o cálcio dela inteiro. Sabe? Então, é muito fácil se julgar uma pessoa dura assim, né? Sem saber o que que tá dentro dela. Qual é a história de vida dessa pessoa. Que é uma coisa dos dois filmes, né? Essa, eles te colocaram no lugar do outro, assim. E tentar perceber que, às vezes, eles são levados a terem esse comportamento, a serem assim. Até na questão da violência. Às vezes, eles só absorveram essa linguagem de violência. No nosso bairro, de vez em quando, eu vejo umas crianças pequenininhas. E aí, com a mãe, ou com a tia, sei lá, com alguém da família que tá andando junto. E eu fiquei assim, isso me marcou, porque eu não consigo esquecer. Porque uma menininha pequena, quantos anos devia ter ela? Ah, de uns quatro anos, no máximo. Porque ela pisou numa poça d'água, a mulher quase espancou ela no meio da rua. E traumatiza a pessoa de um jeito que a gente não tem nem acesso. E, assim, a criança, ela tá sendo formada com essa linguagem de violência, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente pensa, né? Mas, pra essa mãe, irmã ou tia agir dessa forma, também tem um passado ali que... Não é simplesmente você julgar, assim, ah, mas não é assim que se trata uma criança, né? Claro que não é. É. Mas, por que que ela tá fazendo desse jeito? Mas, isso é tão legal, por exemplo, na cena que a variola deles acabou de saber que ela tá arrasada, aí chega o cunhado. E ela não trata ele mal igual ele, trata porque ele tá com um problema e sai julgando pedra. Não, ela trata ele com carinho. Eu vou fazer um negócio lá pra você comer. Vai lá pra lá. A melancia, vai te dar a melancia. É, vai te dar a melancia. Né? Quer dizer, é claro que cada mãe é cada um, né? E cada um sabe a dor de ser do jeito que é. E a câmera fica nela, né? É. No olhar dela, assim, como que ela... Ela tá olhando pro Desenhorstam, assim, não tô acreditando nisso. E, ao mesmo tempo, o tio, né? O irmão do Desenhorstam chega lá com a flor e se pega a flor. Tadinho. Ele tá lá na sala vendo que tem uma coisa estranha e ele não entende direito. Pois é, ainda tem esse corte, né? Sim. Vai pra ele, mostra ele na sala, assim, você vê ele olhando pra cima. Isso, ele tá tenso. Apesar de todo o problema, né? Que ele tem ali, de ter aquela placa na cabeça e tá meio... É uma pessoa que ele tem consciência das coisas que estão acontecendo ao redor dele. Ele só não reage como os outros, né? Porque ele tem essa limitação. Eu gostei desse ator porque ele parece real. Ele não parece um ator fazendo um cara com problema, né? Que geralmente fica muito caricato, né? Ele parece de verdade, você fica com dó dele, tá? E o filme passa essa questão também, né? Da hospitalização. Porque pra eles é muito melhor ele tá com a família, ele tá naquele ambiente que é acolhedor do que ir pro hospital. Do que ficar internado. Sem liberdade. É. Os atores eu também não conhecia. Tanto o que faz o Gabe, né? O tio Gabe, que é o Michael T. Williamson. Tanto quanto o Corey, né? O filho mais novo, que é o Jovan Adepo. Aquele amigo dele já vinha em vários filmes. Não, desculpem. Sim, sim. É o Stephen Henderson. Faz o Bono. É, o Bono. Que também é curioso, né? Um grande ator. Acho que ele tá ótimo no filme também. Se fosse indicado pra Côte de Jogar, acho que seria merecidíssimo. E é curioso também porque ele tá sempre acompanhando ali. E depois que surge esse problema da traição e tudo. Ele sai fora. Ele some, né? Depois ele só volta lá no bar lá e você percebe que eles se afastaram mesmo. Não é mais uma coisa mais, né? Que ele fala com ele. Ele tem essa conversa sincera pra dizer pra ele. Eu sempre te acompanhei. Quando você escolheu ela pra casar, né? Ele fez a coisa certa. Então, assim, não pisa na bola, né? Não joga, não estraga as coisas, não. É o amigo de verdade, é aquele que tá com você e quando percebe... E ele tá puto e ele fala, você faz isso comigo. É o sincera, eu falo, olha, isso aí tá errado. Não vou apoiar, não. É o amigo de verdade, assim. Eu achei tão bonitos as relações mesmo, sabe? E tão sincero, né? Não parece um monte de ator atuando. Parece real aquelas relações. Eu achei muito bonito. E como que são pequenos detalhes, pequenas coisas que eles têm que conseguir com tanto trabalho, né, cara? Pra ser promovido no emprego, pra dirigir, tem aquela, sabe? Aquela odisseia pra atravessar, aquela coisa assim, ah, tem que... Ah, não sei, eu acho que eu vou ser demitido, não, não sei e tal. É o que ele fala pro filho, né, que o negro precisa ser duas vezes melhor pra ter uma chance em alguma coisa, né? E a gente vê que ele tem essa... Ele carrega essa tristeza de não ter conseguido trabalhar com o esporte, né? Com limitações do próprio racismo, assim. Sim. Que ele sempre repete, ele fala o tempo todo que, poxa, eu consigo fazer melhor do que os jogadores que tão aí. E os brancos tão jogando, sabe? Mas porque eu não tenho a cor certa, eu não sou chamada pra jogar. Então você vê que tem essa amargura da imposição do racismo de não deixar ele ser o que ele, sabe? O que ele tem potencial pra ser. Essa coisa do esporte, não que o filme discuta isso, mas é algo que a gente pode tirar disso pra discutir em outra esfera. Mas é uma questão extremamente racista a gente perceber como que no esporte, no futebol, por exemplo, os negros vão ter algum destaque, mas em outras profissões eles não vão ter. E automobilismo? Você já viu um motorista? Não tenho. Um piloto. Um piloto. Motorista sim, piloto não. É, motorista, exatamente. Um piloto de Fórmula 1 negro. É um esporte que você tem que ter dinheiro desde pequeno. Tem um desde pequeno. Vai frequentar a kart. O Lewis Hamilton é negro, mas é um cara que é totalmente privilegiado. Pra você entrar na Fórmula 1, você tem que estar num lugar de privilégio. Vocês viram um teste que fizeram, o pessoal pôs no Facebook, que mostra um cara correndo, branco, mostra um monte de cena de pessoas. Aí você fala, o que que te lembra? Aí o cara, ah, ele tá atrasado. Aí quando mostra um negro, ah, ele é ladrão. É impressionante isso. Eu vi isso. Quando você não imagina, ah, essa é a mulher limpando a loja dela, ah, essa é uma vendedora. Sabe? Quando é negro. Impressionante. É muito sintomático essa propaganda. Interessantíssimo esse teste mesmo. Bom, a gente... Vamos disponibilizar ele na página do post que é a podcast. Pra vocês verem esses absurdos. Bom, Ana, queria que você falasse um pouquinho sobre os outros filmes. É, você só não viu um, né, dos nove, que foi Estrelas Além do Tempo. Que seria legal estar junto com esse também, no sentido temático até, dessa questão, né? E ter mais um negro na mesa também. É verdade. Eu queria te perguntar até pra gente fazer esse fecho aqui, esse balanço, que é o nosso último programa do Oscar. Vocês já falaram os seus? É, assim, a gente pode ter, né? Agora, assim, tendo visto todos, a gente pode falar, né? De alguns, assim, os favoritos, né? Fazer um ranking e tal, mas... Eu queria que você falasse, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes, principalmente, sentem muita saudade de te ouvir, né? No podcast. Ah, eu também sinto. Adorei vir fazer hoje, gente. Acabei de juntar de férias. Eu acho que, pra gente fechar com chave de ouro, vamos fazer esse balanço. Então, dos que você assistiu, os seus favoritos. O meu favorito é o Moonlight. Eu já tinha dito isso antes de terminar de ver tudo e continuo mantendo. Mas eu gostei muito do Um Limite Entre Nós, também. Gostei do Manchester, da Benemar. Foi muito triste, né? Muito. Mas gostei, também. Ó, qual que eu falei? Não, Limite Entre Nós. É, o Limite Entre Nós é esse. É, o Fences. Fences. Esse título... Esse título deixa a gente... É, o Hell or High Water. Como é que fala? A qualquer custo. A qualquer... Outro título. Que pode ser qualquer filme, né? Nunca vou lembrar isso. Eu gostei muito desse filme, também. Mostrando essa ideia, também, da... Esse faroeste moderno, né? De que... Tá todo mundo voltando a ser bandido. E o que é certo e o que é errado, né? O Leon... Lion. Eu tava chamando de Leon, porque eu achava que era o nome do personagem. Aí, eu fiquei com o Leon na cabeça. Achei muito bonito, também. Principalmente, a primeira parte do filme, né? Maravilhosa. Eu falo assim, mas que filme é esse, né? Como assim, esse filme? Tô com o Leon na Oscar, né? Mas achei muito bonito. A chegada, eu gosto, também. Apesar de eu não ser apaixonada, igual todo mundo é. A gente tem um problema... Eu tenho um grupo, umas amigas, que lidam com a ideia do feminismo. E a gente sempre falando isso, né? Eu falei com elas. Gente, isso é muito legal. É uma mulher que consegue se comunicar, e tal. Aí, minha amiga falou assim, é, mas... Isso parece um motivo pra ela ter um envolvimento romântico, que a Hollywood sempre faz isso, né? Nunca pode ser uma mulher que resolveu um problema... Sem ser pra resolver um problema romântico com um homem, né? Eu não cheguei a pensar muito profundamente nisso, mas... Mas... Como a Hollywood geralmente faz isso... Aham. O La La Land, como eu falei, eu acho bonitinho e tal, mas nada pra Oscar. Qual que é o mais que eu não falei? E o Mel Gibson é o Mel Gibson. Eu gosto muito dele como diretor. É, mas eu acho que ele sempre tem uns problemas, acho que a visão de mundo dele também é meio equivocada. Mas, enfim, tem sequências muito legais. Algumas coisas que ele dirige, que você fala, meu Deus, como é que ele dirigiu essa sequência? E outras que você fala, gente, por que que aquele mesmo cara que dirigiu aquela sequência, dirigiu essa desse jeito, né? Mas, enfim... Agora, apocalípto dele, eu sou absoluta fã do apocalípto. Acho um filme incrível mesmo. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Eu gosto, gosto. Eu não vi ainda. Demais do apocalípto. Verei. Agora, ator, né? Como eu disse, o Ryan Gosling, não sei o que ele tá fazendo aí. Como eu disse, a melhor coisa que eu ouvi foi a Larissa falando, que ele só merecia um abraço. Acho o Denzel Washington maravilhoso. E meu preferido é o Viggo Mortensen, por causa do Capitão Fantástico. É um personagem também incrível, difícil de ser feito. Eu já vi muita gente... Esse povo que acha que hippie é tilelé, que não entende a filosofia hippie, que acha que ele é um saco no filme, eu acho ele um personagem maravilhoso. Essencial para os dias de hoje, que as pessoas não sabem o que é propor uma ideia alternativa para o capitalismo, ainda que isso seja pagar um preço muito alto. Eu sou fã desse tema, amo essa ideia da contracultura que não aconteceu até hoje, mas que existe ainda em algumas pessoas. Mas o Denzel Washington, se ele ganhar, eu tô hiper feliz, porque merece demais. As atrizes, eu acho que tinha que ganhar a Isabelle Ruppé, mas enfim, não vou entrar muito nisso. Eu já ia perguntar, mas acho melhor... O que você acha de Ellie? De quem? Ellie. Ah, tá. Do filme, né? Mas melhor deixar para outra ocasião. Ator coadjuvante, como eu falei, eu queria que ele ganhasse, Mahershala Ali. Mahershala Ali. É, vamos ver, a gente tem que ver o Oscar para ver como é que ele está falando. O Oscar de melhor pronúncia. Vai para, Renato e Silvio. Daqui eu só não vi o Michael Shannon, mas ele é um excelente ator, né? É, Dona e Mais Noturnos, né? Eu não vi, acho que, eu acho, do que eu tô... O Jeff Bridges tá muito bem também, como sempre, mas eu gosto do menino do Moonlight. A Naomi Harris também, adoro. Se não tivesse a Viola David Coadjuvante, se ela tivesse de atriz principal, o voto era dela com certeza, mas é ela. Eu acho que, eu não vi também, o único que eu não vi, na verdade, foi o Estrelas Além do Tempo, né? Mas o oitavo spin, você já ganhou por um que ela não merece, então eu não acho que tem que ganhar nada. A Nicole Kidman, pela primeira vez na vida, ela me emocionou com um personagem que ela parece crível, parece uma pessoa de verdade, não? A Nicole Kidman tentando atuar. Achei ela muito legal no Lion, achei mesmo. A Michelle Williams é sempre a mesma coisinha direitinha que ela faz, eu não entendo quem todo mundo acha ela tão sensacional assim. Mas enfim, tem uma ceninha de choro lá, legal e tal, mas enfim, mas Viola Davis, com certeza. Se não ela, só a Naomi Harris. Tá certo. O que mais? E diretor, eu queria que o Barry Jenkins ganhasse também. Pois é, eu também, viu? Queria muito, ia ser muito significativo em todos os sentidos. É. Até da proposta de filme que existe ali, né? Acho que seria muito legal. Também, acho. O que mais, gente? Só isso? Tá bom. Você viu algum dos estrangeiros? Não, não vi, gente. Eu fiz uma maratona correndo agora, porque tava corrigindo. Os estrangeiros estrearam no Brasil. Foram o Tony Erdman, mesmo assim, só em algumas cidades. O apartamento. Esse teve um circuito maior. Ah, esse tá passando aqui, eu tenho que assistir. E já tá também disponível no Now, nesse serviço de streaming. E o Homem Chamado Ovo estreou, estreou tem pouco tempo. Agora, esse Tanner, acho que não tem nem previsão de estreia, não deve se bobear nem estreia. E o outro que é o Land of Mine, que é o dinamarquesa, um filme de guerra, que aqui se chama Terra de Minas, parece. O título que ele ganhou em português, também não vi. E parece que ele também não estreia. Mas qual que é o preferido? O favorito é o Tony Erdman, mas o apartamento ganhou um gás depois dessa questão também do Trump, né? Porque o diretor tava banido até então, antes da lei cair, de entrar nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser muito significativo as premiações desse Oscar, pro bem ou pro mal. Assim, dependendo do que ganhar, né? Acho que vai ser muito interessante, se for pro lado que eu tô pensando, de resistência mesmo. Ia ser muito importante a indústria dar esse recado. Por outro lado, é uma indústria que também precisa de grana, né? Sim. Então, e o Oscar não é exatamente um prêmio justo e merecedor, né? Dos melhores, a gente sabe isso. A gente torce pra que seja, mas nem sempre isso acontece. Documentário, ainda não vi todos. Animação, já... Não vi nada, nem um ano, gente. Minha aluna participou do filme, tô devendo, não preciso ver, mas eu quero ver com as minhas sobrinhas. A animação, até esse momento que a gente tá gravando, ainda falta pra mim só a Tartaruga Vermelha. Mas, é... Gosto muito do Zootopia e do Minha Vida de Abobrinha, que é bonitinho, né? Ah, Minha Vida de Abobrinha é lindo. Ele é curtinho, né? Ele tem uma hora de duração, quase. É de stop motion. E tem aquela mesma colhia, né? Uma coisa assim... É um filme triste. Mas, ao menos, também é muito fofo. Igual no Malice, imagina você ganhar. Esse tipo de filme não ganha. Deve ser Moana mesmo. Que legal também, né? Essa ideia de tirar esse estereótipo de princesinha Disney, eu acho sempre importante. Eu gosto do Moana, mas eu não acho isso tudo, não. Eu prefiro... Prefiro Enrolados, prefiro Frozen, essa questão de modificar, sabe? Essa princesa. Valente. É, acho que um grande ganho que o Moana tem é de não ter realmente interesse amoroso. É ela e aquele Deus, semideus lá, que é meio que um vilão, né? Mas isso foi feito em Valente também, né? Exato, eu gosto mais do Valente. Eu acho que, mais do que isso também, é a etnia dela, né? É, tem isso também. Bom, acho que é isso, então, né? Agora é... Então, domingo a gente vai vir, depois a gente podia fazer um... Todo mundo que comentou, vem pra mesa. Bom, ia ser demais. Pois é, a gente agora tem o grupo no Telegram, o pessoal tá animado lá, né? A gente abriu o grupo essa semana e o pessoal já fazendo aquecimento lá, as discussões do Oscar. Acabou que o filme do Mel Gibson foi o mais discutido até agora. Mais polêmico. Porque tem gente que defende, tem gente que odeia, né? Acho que é o que dividiu mais. Mas tá bem legal lá, discussões do nível bem legal, né? Sem briga, sem nada, né? Tá bem bacana. Sem desrespeitos. E o pessoal já tá agitando lá, fazer hangout, conversar no Skype e tudo. E durante a cerimônia, a gente vai tá lá... Comunidade Cineflonida. Conversando também. É, porque assim, é legal, né, cara? Isso é que é o mais legal do Oscar, assim. É todo mundo unido pra discutir os filmes, vendo os filmes juntos, assim. Porque durante o resto do ano, cada um tá vendo uma coisa diferente. Não tem essa discussão tão, sabe, tão focada. E aí, com o grupo, tá legal mesmo. Pessoas de várias partes do país, assim, falando do mesmo assunto. Aliás, eu tô até sem tempo de acompanhar, assim, mas depois eu quero... São muitas mensagens. Eu adorei esse convite pra vir falar hoje, porque eu tava assim... Eu fiquei de férias corrigindo o trabalho. Então, eu não tive férias. E não pude ver nada. Aí, quando você me falou, eu falei, não, vou ver. Só não deu tempo mesmo do estre... Eu tinha que deixar um por último e deixar esse. Porque, senão, eu não ia ter visto nada. Só os dois que eu já tinha visto no cinema, porque eu não tive tempo mesmo. O bom do Estrelas Além do Tempo é que, além da questão racial, tem a questão do feminismo também, né? Ah, pois é. E a gente também discutiu sobre o título aqui no Brasil, que tirou completamente o sentido de... Porque aqui é Estrelas Além do Tempo, mas o título original é Hidden Figures. Que são figuras ocultas. Da história, né? Então, assim, já no título tem isso. E aqui no Brasil, eles vaziaram completamente, é. Mas, assim, a gente tinha um grupo, né? Até, eu sei que aqui não é um show da Xuxa, mas... Mandar o beijo pro grupo, que era a Isabel, a Érica, o Wellington. A gente se reunia na casa de uma amiga pra gente ver o Oscar juntos. Aí teve uma época que a gente foi até de gala. E aí fazia... Ai, que legal! A Érica fazia os bloquinhos pra gente marcar. Aí ela fazia sempre duas listas. Um que a gente achava que ia ganhar e um que a gente queria que ganhasse. Porque nunca o que a gente quer é a lógica do Oscar, né? Então você tem que tentar imaginar a lógica de Oscar. Que nunca é a correta, como eu disse. É verdade. Tem até o bolão. Tem o bolão. Tem o bolão. que eu participo de bolão. Você tá doido? Eu não consigo, porque eu não sei separar isso direito. Às vezes eu vou pra falar, não. Acho que vão dar pra isso. Mas se eu não gosto daquilo, eu não consigo votar. Eu também sou assim. Eu não consigo separar muito o que eu gosto do que vai ser votado. Eu não vou votar nisso. Fico pensando que eu tô querendo, que ganhe. Eu não quero que ganhe. É, vira essa coisa de matemática, né? Tem os analistas de Oscar. Pra mim não tem nem o sentido da própria crítica. Que é você... Que é um pouco isso que a gente falou. Também não é só falar o que a gente acha. Pessoalmente. Mas tentar tirar do filme o que que tem. Não das... Do contexto econômico. Da lógica do Oscar. Isso aí... Eu prefiro ficar... Prefiro falar se eu gostei ou não gostei. Do que ficar falando de uma lógica mercadológica. Que pra mim é tão ruim quanto o próprio capitalismo em si. Então... Lembrou umas discussões que eu vejo sobre... Crítica mesmo, assim. Na questão de... Ah, se não tiver argumento. Se não tiver argumento histórico. Argumento lógico. Argumento de cinematografia mesmo. Enfim. Essa coisa mais embasada teoricamente. Não é crítica. É opinião. É achismo. Mas, poxa. A gente tá falando de arte, sabe? Eu acho que se tudo que você analisar no filme tem que ter um argumento lógico. Você já tá começando errado. Porque, assim... Pra você dizer se gostou ou não, realmente. Não precisa. Não precisa, mas assim... Mas pra você justificar isso aí, talvez. É. Igual em Moonlight, por exemplo. Tem coisas que você sente, sabe? O filme. Você não explica, assim, por A mais B. Que levou a isso. Sabe? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas pegam muito... Mas você falou aí tanto da linguagem. Você falou da fotografia do filme. Você falou dos momentos, sabe? Porque tem a ver. Quando você vai minuciar a coisa, sei lá, se existe esse verbo. Você vai tornar minuciosa a sua leitura. Você vai cair na linguagem. Sabe? Porque é ela que tá te dando essa sensação. Que muitas vezes a gente não sabe. Você fala, ah, eu gostei isso. Não sei por quê. Tem a ver com a linguagem. Invariavelmente, eu acho que sim. É claro que existem coisas, além disso, que a arte te dá. Você, às vezes, vê um quadro obstáculo e chora. Você não sabe explicar por quê. Um quadro obstáculo. Mas, no cinema, a linguagem, ela atua muito no seu subconsciente. A gente não tem muita consciência disso. É. Às vezes, a gente tá falando sobre isso, mas não tá usando os termos técnicos. Os termos técnicos, né? Exato. Que também fica chata a crítica. Pois é. Porque o plano do traveling lateral... O que eu acho que a Raquel tá falando, que eu concordo, é que quando a crítica, ela começa a racionalizar muito, eu acho extremamente chato. É. Sim, com certeza. Né? Vira uma coisa assim, vamos dissecar, né? Você trata o filme como se fosse um cadáver. Você vai estudar aquilo ali. Não é bem assim. Tem gente que consegue fazer isso muito bem. E é até interessante você analisar frame a frame. Tem, lógico, o seu valor pra você entender como funciona o cinema. Principalmente dentro da academia, né? Claro. Mas tá a crítica que o grande público não tá muito preocupado com isso. Muitas vezes ele nem conhece os termos. Você pode ser pessoal, mas eu acho que não adianta essa coisa igual... Eu falei com a... no blog da Stefania, porque eu gravei pelo WhatsApp. Eu falei, ah, o filme não me pegou. Eu falei, meu Deus do céu, e ela pôs isso. Que é uma coisa difícil de você explicar. Porque isso é pessoal, não me pegou. Isso é justificativo pra alguma coisa? É. Mas se eu for explicar até porque que o filme é bom, eu acho coisa lá. E tento achar porque que ele é ruim. Agora, esse não me pegou, eu não consigo explicar. Porque eu amo o musical, eu adoro, eu não tenho nada contra a coisa escapista em si. Embora ultimamente eu tenha tido, sim. Tá difícil pra mim, nesse mundo tão horroroso, ficar fingindo que nada tá acontecendo. Mas, realmente, isso não é um argumento. Não me pegou? Como é que você explica isso pra alguém? Talvez alguém que te conheça muito. E mesmo assim, né? Então eu entendo que tem hora que você não consegue, né? Eu poderia falar, Ana, mas você gosta de musical. Nossa, mas você não achou legal os atores no tomômetro? Não. Mas eu não sei explicar porque que não me pegou. Isso eu não consigo, nem eu que estudo cinema. Então, realmente, eu entendo o que você tá falando. Mas o que eu digo é que, ainda assim, nessa crítica que parece só pessoal, você tá usando elementos de linguagem aí, talvez não como vocabulário, mas você tá. Tudo que você falou aí do que você gostou do Molaes tem a ver com a linguagem. Impressionante. A coisa da luz, da montagem, da forma de destinação. Como que ele criou pra me passar esse sentimento todo. É interessante. É porque a gente tem que lembrar que o filme não é feito pro crítico, ele é feito pro público. E aí a linguagem vai operar justamente nisso. O público não tá consciente o tempo todo do que é. O plano, o que aquilo é um plano geral, o que aquilo é um plano... Até porque se você ficar muito consciente, você nem entra no filme. Não entra. Eu sempre falo, às vezes, quando as pessoas comentam comigo, Ah, deve ser legal demais trabalhar com cinema, até você ver filme toda a hora. Eu gostaria, eu sinto saudade dessa época que eu só via os filmes, né? Quando eu parava, eu analisava tudo. Porque, realmente, você cria um distanciamento que depois é muito difícil você... E, às vezes, te atrapalha. Um filme que todo mundo gostou, você não gosta. Porque você viu um trem lá na técnica que você não gostou e que te incomoda, né? É, tem gente que, às vezes, fala comigo assim, Ah, eu não entendo de cinema igual você, mas eu gostei do filme. Mas você não tem que entender de cinema como eu. Não é isso. E, às vezes, dependendo do filme, o gostar ou não gostar até se torna irrelevante, assim. Porque, às vezes, a gente tem essa mania, né? De falar, não, tem que gostar. Gostei. Sim ou não? É. E, às vezes, não é só isso. Não é só o gostar. O que eu não gosto é crítico que se pauta nele pra ele julgar o filme. No sentido assim, Ah, eu não gostei do filme. Até dormir no meio. O que significa isso? O que significa isso? E ainda tá falando que dormiu no filme. Então, o filme é ruim porque eu dormi no meio. Não. Você dormiu, você ficou entediado. Agora, o filme não tem nada com isso, né? É essa questão que eu gosto de que separe. Que as pessoas têm mania de... Ah, detesta esse ator, então eu não consegui gostar do filme. Ué. Aí é difícil, né? Se você começa a misturar as coisas, aí os leitores vão ter que te conhecer pra entender a crítica. Aí não dá. Se não, ele não consegue compreender a mínima justificativa. E nem toda crítica explica o esmiúso o filme mesmo. Você vê, as próprias críticas do Pablo e outros críticos, eles ficam tentando explicar muito mais o tema do que falar de linguagem, né? Que é normalmente o que a crítica fala. E na academia você vê mais essa coisa minuciosa, do plano, da montagem, da mise-en-scene. Claro que você tem tempo pra poder analisar e estudar o filme. É, numa crítica. Quando você vê o filme na cabine de imprensa, você tem que escrever pro fim de semana. É, no escuro, correndo. Como é que você vai analisar plano a plano? Não dá. Não tem jeito. Nossa. Você cobrar isso, cara. Você já fez trabalho de cinema? Já. É um negócio que você fica ali, você volta, põe de novo. Aí você tá acabando de escrever, deixa eu voltar aquele plano lá, né? É esse trabalho que você falou de... Não pode crescer mesmo. Esses filmes que a gente comentou aqui do Oscar, a gente viu uma vez. É. Alguns a gente viu e veio pra cá. Vou tirar a dente e tal. Porque a gente tinha acabado de ver o filme, na noite seguinte, não é todo dia que a gente tava gravando. É. É diferente. E se a gente tava de 30 horas. A gente ia gravar outro podcast. É verdade. Porque você ia aprofundar algumas leituras que a gente não sabe explicar onde que tá. A gente ia aprofundar. Então é assim. Quanto mais você vai vendo o filme, mais coisas você vai percebendo e sacando. Numa primeira leitura é muito difícil mesmo. É. Você vê tudo, já saca tudo. Muito raro, inclusive. E seria péssimo, imagina. Eu nem ia querer mexer com o cinema. Eu ia perder o prazer. Se todo filme que eu visse, eu só ficasse vendo isso e não entrasse no filme, não me envolvesse. E eu acho tão importante o filme que te avassala, que você não sai a mesma pessoa depois que acabou, né? É. O filme é tão importante. Se você tá muito ligado na técnica, então você não tem essa experiência, você não consegue. Mas, enfim, é claro que eu acho que ampliar o olhar é sempre bom pra tudo, porque amplia a sua percepção crítica, né? Você começa a ver as coisas com outros olhos. Essa coisa do próprio cinema fazer, de te colocar no lugar do outro, eu já acho isso tão importante. Que as pessoas são contra... Então, os críticos cabecinha, que não gostam de filme comercial, que não gostam de filme emocionante, que acham que é piegas, igual falaram isso do Daniel Blake, que piegas, um filme necessário, e tem que ser piegas, se isso é ser piegas. Alguns falam isso de estrelas na sua garganta. Entendeu? Tem. Por que não? Agora, se é um neorrealismo que fazia isso, que é uma música melodramática, o povo ama. Era maravilhoso mesmo. Agora, se você faz isso hoje, o povo acha piegas. Por quê? Eu não entendo. Ou o filme emociona ou não te emociona. Depois você vai ver outras coisas, né? É claro que é uma coisa muito pessoal. A arte é pessoal. O Hitchcock falava isso. Quando você olha para um quadro, para um filme e fala não gostei, você já está emitindo uma ideia crítica ainda que você não saiba nem explicar por quê. Você passou por uma experiência e você já está julgando aquilo ali. Então, todo mundo tem essa capacidade. Agora, você pautar se o filme é bom ou não pelo que você acha, aí é uma outra coisa. Todo mundo tem o direito de gostar ou de não gostar. Mas agora, dizer se o filme é bom ou ruim, sem argumento, eu já não concordo. Então, essa foi uma discussão extra, né? Um brinde. Uma discussão sobre crítica de cinema. Que é o que eu adoro. É. Estou sempre buscando as discussões extras. Isso nos almoço deve ser saco cheio de me ouvir falar disso. Não, mas é uma discussão eterna, né? A gente sempre fala sobre isso. Lá no grupo mesmo, no Telegram, o pessoal estava comentando sobre crítica esses dias. É, é por isso que... É uma discussão de quem gosta de cinema. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Que eu achei interessante trazer aqui pra... E acho que nessas épocas de Oscar, assim, também é sempre interessante falar sobre isso. E como eu estou começando, sabe? Até porque... Você parece que está nisso há muito tempo. Isso me interessa muito exatamente porque eu estou começando a me ver como uma crítica, assim. E eu acho que... Como eu preciso ter conhecimentos técnicos que eu ainda não aprendi, sabe? De cinema, eu fico muito preocupada que, às vezes, assim, as pessoas... Não sei, leiam os meus textos ou vejam o que eu estou falando e acreditem que eu não estou levantando argumentos, sabe? Exatamente porque eu sinto que eu preciso ter esse estudo, mais aprofundado da linguagem, da história e tudo. Mas a primeira coisa que você já tem, que é a cinefilia. Você tem que ter amor por aquilo que você está observando. Se você não tiver esse amor, é muito difícil. É um amor que você tem que aprender a distanciar pra ter essa leitura crítica mais imparcial pra não ser só eu gostei, eu não gostei. Mas esse amor... Falta muito isso em crítico de cinema. Tem gente de cinema e fala Ah, eu não gosto de filme americano. Ah, eu não gosto de filme musical. Ué, que crítico é esse? Que seleciona que tipo de cinema ele já gosta antes de ver o filme. Já tem preconceito. É o que eu ia falar a respeito de época de Oscar. Que é... Acontece dois... Surgem dois tipos de críticos que só aparecem nessa época de Oscar. Aqueles que só veem os filmes do Oscar e aqueles que só aparecem pra falar mal do Oscar. É verdade. Porque eles não veem os filmes comerciais, não veem esse... Mas é contra. A gente me dá uma raiva nessa época. Porque você vê no Facebook aquele povo que fica... E tá todo mundo vendo o Oscar, que é tipatia e tal. E você vê que ele também tá vendo. É. Ele também tá. Também sabe de tudo, comenta de tudo. Tem um ódio desse povo que quer dar um de diferentão. Ah, não. E se for que tá por não ver, que seja importante. Vai perder uma light, por exemplo. Se for... Ah, não vou ver porque é um filme que tá concorrendo no Oscar. E se ele ganhar, mesmo que ele gostasse antes, ele vai falar que não porque ganhou o Oscar. Ai, que raiva, esse povo do contra, eles são piores do que os sem argumentos. Porque o argumento deles é ser do contra. Ser do contra. Se todo mundo gostou, então, por princípio, eu já não gostei. É. Exato. Vamos indo, então? Vamos. Acho que já rendeu bastante. A gente volta a convidar a Ana. Por favor. A participar em breve. Agora que a maratona de correções já acabou, né, Ana? Agora começa a aula, mas tudo bem. Mas a gente acha um espacinho pra gente poder voltar aqui e gravar mais. A gente não tem férias, não tem fim de semana, não tem madrugada. Nossa, é muito amor, assim, a profissão pra seguir em frente, né? Então tá, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Foi uma delícia esse café aqui hoje. Obrigada demais, Ana. Até mais. Bom, como a gente já disse aí no finalzinho do debate, nós temos agora o grupo no Telegram. Então é mais um local onde você pode interagir com a gente. Além dos canais de hábito, né? Nas redes sociais, o nosso e-mail, que é o contato arroba cinematore.com.br Se você tiver interesse em se juntar ao grupo, deixe pra gente um recado aí no Twitter ou no Instagram pedindo o link, né? Tem um link pra você entrar. E aí você pode fazer parte dessa comunidade. Nesse momento que a gente está gravando o podcast, já são mais de 80 pessoas lá nesse grupo e acredito que deve aumentar, principalmente agora por causa do Oscar, que a gente vai fazer esses comentários lá junto com o pessoal, né? Durante a cerimônia. E depois também, né? A ideia é que essa comunidade aí ela se estenda e amizades sejam feitas lá. A gente possa discutir pautas pro nosso podcast. Enfim, trazer coisas novas, né? Pro Cinematório Café também. O grupo se chama Cinematório Café por causa disso, porque é como se fosse uma extensão do programa. Aqui é o nosso ponto de encontro mesmo de cinefilia, pra gente falar de filmes, discutir as coisas e conhecer, né? Trocar ideias. Enfim, tá bem legal lá. Fiquei muito feliz com a adesão do pessoal e vamos torcer aí pra que continue crescendo, né? E o pessoal gostando e interagindo cada vez mais. Sim, tá legal demais e estão surgindo várias ideias de novas formas de interação, né? Inclusive, ao vivo, Hangouts, durante o Oscar ou depois. Então, assim, participe que as suas ideias estão sendo ouvidas. Cinematório Café também está no iTunes, também estamos no Stitcher, estamos também no YouTube, você pode ouvir o nosso programa lá e tem também o nosso perfil no Spotify, onde você encontra playlists com músicas baseadas nos temas do nosso programa. Músicas e trilhas sonoras originais que a gente encontra e disponibiliza lá pra vocês. Esperamos que você tenha gostado do episódio, não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast e também temos a parte de comentários no próprio post que vocês também podem utilizar. É isso aí, toda segunda-feira tem um Cinematório Café novinho pra você começar bem a semana, assine o nosso feed e é isso, a gente se vê na semana que vem. Tchau, gente, beijo. Um grande abraço, até mais, tchau. 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 Tchau.